Agora, você não tem cheiro de título ou não? Cara, o jogo de ontem faz sonhar. Mas o Chico... Sem desprezar a vitória do Grêmio. O Archipato está em 11º lugar no Campeonato Chileno. Quer dizer, o que não desmerece a vitória do Grêmio... É o espírito da coisa. Eu vou te dizer uma coisa. Do lado do meu escritório, quando eu tinha ali na Comendador Caminho, tinha o doutor Matias Estrasburgo. Colorado, fanático, médico. Psiquiatra. Então, a gente sempre brincava, porta com porta. E aí, um dia ele me disse assim... Lembra que o... Na Libertadores, de 83, foi o China que fez o gol. Foi o China contra o Bolívar. Na outra, de 95, o Dinho fez um gol. Ele abriu a porta e disse assim... Estou sentindo cheio de Libertadores para vocês. Na outra foi o China. Nessa foi o Dinho. Os dois com a mesma camisa. Sabe o que eu acho? Eu acho que o jogo de ontem não é... Eu também acho pela qualidade. Mas é um jogo emblemático. Sabe por quê? Se você pegasse... Aquele ano que o Grêmio perdeu a final para o Boca, não foi? Sim. O Boca tinha ido muito mal na primeira fase da Libertadores. A Libertadores tem uma magia que os times crescem em determinados momentos. O Boca do ano passado me dizia... Não, não, mas chegou o final... Três empates. Olha aqui, o Grêmio vai pegar o Penharol, né? O ano passado, chegou... Seis empates. A única... Vamos botar na KT1 o Penharol? Você não tem conselho de ser campeão. Essa é a pergunta do resto. A única coisa é esse, o Penharol. Olha, por exemplo, cursamos as linhas aqui. Desculpa, eu... Não, não, aqui era uma pergunta. Quem o Grêmio vai pegar? Se o Fluminense e o Penharol. Penharol. É certo? Não, não, não. O Grêmio vai ser o primeiro do grupo. Se for o primeiro do grupo, é o Penharol. Se empatar em 2x2 ou 3x3, já dá Grêmio. Se ganhar de 1x0, sobra pouco. Os estudiantes não tem nada a fazer. Então, vamos dizer, a campanha do Grêmio só é melhor do que a do Júnior Barranquilher, entre os primeiros colocados. Depois, ela é a sétima. Então, a gente vai jogar sempre fora de casa. Depende. Depende de quem for caindo, né? Porque pode classificar o segundo. O que eu acho, nós gremistas, nesse momento, a gente não tem que pensar em se é cheiro de título ou não. É jogo a jogo, até porque a gente está numa situação como o próprio Inter. Jogar em casa. Que casa? Eu acho que o Internacional é 45 dias. Eu estou indo para Curitiba amanhã. Eu estou indo para Curitiba amanhã. O meu palpite é que o Internacional joga no Beira-Rena. Agradeço muito o Curitiba. Vai ser bonito o jogo, como eu fui no jogo na quarta-feira passada. Foi bonito. Estádio lotado. Mas tu tem que andar 800 quilômetros para jogar, pessoal. Para a gente eu já estou indo para... ...